Parabéns! Você está no canal Olga do Brasil. Meu nome é Olga e sou russa. Gente, neste vídeo eu quero falar sobre meus seguidores. Eu quero dividir com vocês meus planos sobre canal. Eu vou falar com vocês sobre o destino deste canal, sobre meus planos para a língua portuguesa. Sobre quais vídeos eu vou gravar no futuro. Eu vou gravar ou não vou vou. Ou eu não. Eu vou. Como falar isso em português? E sobre meus planos para minha vida no Brasil. Primeira coisa. Tão importante, tão querida, tão minha preferida. E sou meus seguidores. Gente, 50 mil, 50 mil. Eu não acredito. Todo meu bairro precisa saber sobre isso. Muito obrigada a todos. Você, minha família, meus amigos. Eu adoro falar com vocês. Eu adoro nossas transmissões ao vivo. Eu gosto tanto das suas perguntas, suas piadas. Você é tão esperto. Você pergunta-me sobre algumas coisas importantes. Você pergunta-me sobre coisas políticas, literatura. Nossa senhora! Eu não poderia imaginar que tão espertas pessoas vão ser aqui, perto de mim. Gente, 50 mil é quase alguma pequena cidade. E você pode imaginar, agora eu, tipo, tenho minha própria cidade. Tão pequena, mas tão com carinho e com amor. Você sempre pode perguntar de mim, qualquer você quer. Eu sempre lendo todos os comentários. Para mim, realmente, é importante a sua opinião. Você é parte deste canal. Porque o canal Olgo do Brasil, só comigo e sem vocês, não é legal. Meus planos sobre o Brasil. Eu quero voltar para continuar o meu plano para saber o Brasil mais. Para viajar, quero saber o Nordeste, eu quero saber o Norte. Eu tinha esse plano antes da pandemia, mas, infelizmente, você sabe o que aconteceu. Então, agora eu só lendo cada dia na internet. Abre alguns lugares novos e penso, hum, eu vou viajar aqui ou aqui. E você sempre deixa para mim recomendações sobre algumas cidades ou lugares bonitos no Brasil. Isso é coisa ótima. Então, não posso esperar mais para descobrir o Brasil. Sobre vídeos para este canal, o que vai acontecer? Eu quero dividir com vocês minha experiência e minha vida aqui no Brasil. Quando eu vou provar alguma coisa ou descobrir alguma coisa, eu acho que eu vou fazer vídeo, dividir com vocês e vou dar para vocês saberem o que a gringa russa louca pensa sobre sua cultura e sobre seu país ótimo. Quero pedir de vocês, sempre deixe para mim no comentário. Se você tem algumas ideias ou se você quer me fazer algum vídeo especial, você tem ideias sobre, oh, Olga, você poderia assistir essa coisa? E pode ser dividir sua opinião. Sempre fala isso sobre mim. Eu adoro suas ideias. Sobre o destino do canal. Na verdade, eu queria deixar tudo, deixar minha trabalho e fazer só vídeos, trabalhar só com vocês, mas se eu tenho trabalho para ter dinheiro para ganhar comida, então eu vou tentar fazer um vídeo cá do meu livro, tempo, se eu vou ter tempo livro, eu vou fazer vídeos para vocês. Situação sobre minha língua portuguesa. Gente, você sabe que sim, eu falo, mas com tantos erros e com tantas coisas da gringa, eu quero colocar mais atenção para o meu português, porque você sabe o que você vai fazer no Brasil sem português. Não é possível entender a cultura brasileira. Então, você pode continuar sempre a falar nos comentários, Olga, você fala isso, isso é errado, precisa falar assim. Cada de vocês pode ser meu professor. E agora, tenha sonho que um dia eu vou ter minha própria música em português e vou contar para vocês, gente. Acredita? Olha o que eu aprendi. Não tem som. Agora, quero abraçar vocês, gente. Vamos celebrar isso juntos. Beijo no coração, gente. Paca, paca. Que, 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 que beleza. Que, 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 que beleza. Que, que beleza.